Oi galera, tudo bem? Sou eu, a Fifei. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E eu tava meio que fazendo uma sériezinha sobre Geografia Física do Brasil. Não é uma série tão emocionante quanto outros que você assiste na Netflix, porém é muito linda do mesmo jeito. E pra concluir, esse é o episódio final da nossa temporada. Nós vamos lá de domínios morfoclimáticos, que é tipo uma super junção de tudo isso. Você colocando um mapa sobre o outro vai ficar tipo, eita. Por isso que a gente divide domínios morfoclimáticos. Porque se não, se a gente ter que colocar um mapa por cima do outro, ó a bagunça aqui assim. Mas enfim, antes da gente começar de fato, já vou logo avisando que esse mapa não pode ter coisa errada. Esse mapa tá só aí pra ilustrar e você conseguir enxergar onde é que estão as coisas e conseguir relacionar um aspecto físico com o outro. Ou seja, sei lá, ver o clima, vegetação, relevo, enfim. Um conceito que a gente tá usando aqui é duas e saber saber... Alguém me ajuda? Minha professora de Geografia vai me matar essa vez. Mas enfim, começando com o domínio amazônico. O domínio amazônico fica a área dele, na região norte. O clima é o equatorial. O relevo é predominantemente de terras baixas. A hidrografia presente é a bacia amazônica. A vegetação é a floresta amazônica. Mas o que é? Pera, você tá meio que repetindo tudo que tem nessa área. Exatamente, porque um domínio morfoclimático vai ser a junção de tudo, de todas as características. E isso daí vai formar um domínio. Então, o domínio amazônico é isso. Exatamente, a junção de tudo que a gente falou nas outras aulas. Não é só uma anotação que ela também pode ter três tipos de mata. Tem a mata de terra firme, que não alaga. A mata de varza, que vai alagar periodicamente. E a mata de igapó, que tá sempre alagada. Como você pode reparar, aqui o relevo, realmente você vê que tem muitas terras baixas. Principalmente depressões e a planície, onde é que passa o rio Amazonas. Você consegue ver também os climas. O domínio morfoclimático tá bem embaixo do clima equatorial. E aí também tem a vegetação que tá ali, pleníssimo. O próximo domínio que a gente vai falar aqui é o domínio dos cerrados. A área dele fica no centro-oeste. O clima dele é o tropical típico. O relevo são principalmente planaltos, principalmente chapadas. Lembra que a gente falou? Porque aí é uma área de bacia sedimentar. Então tem o efeito da erosão. O vento vai passando. E aí vai ficando só umas camadas de terra, de planalto. Bem retinho, então uma chapada mesmo. A hidrografia. Aqui no domínio dos cerrados tem os principais divisores de água do país. E a vegetação presente, obviamente, é fácil de concluir. Que vai ser o cerrado, tá? Você pode olhar aí no relevo, que realmente tem mais planalto. Tem algumas depressões e tem uma planície, mas é predominantemente planalto. Você pode olhar também a vegetação. Tem aí o cerrado bonitinho, né? Bem lindo, maravilhoso. E tem também, se você for olhar o clima, tá bem no tropical típico, tá bom? Agora o próximo que a gente vai falar é o domínio dos mares de morro. E qual é o domínio dos mares de morro, né? A área dele fica no litoral e no sudeste, né? Como vocês podem perceber aí. O clima presente é o tropical de altitude, tá? A maior parte. Mas também tem o tropical litorâneo, né? O relevo é composto por planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Então, tipo, a formação geológica é escudos cristalinos, tá? Então, essa acaba formando morros arredondados. A hidrografia é formada pelas bacias de São Francisco e a bacia do Paraná. E a vegetação presente é a da Mata Atlântica. Se você for colocar um mapa por cima do outro, você consegue ver muito bem que tem aí a Mata Atlântica aí, mais ou menos, nessa área, por cima. Como eu peguei mapas de fontes diferentes, então, algumas vezes não coincide. Deveria coincidir, mas... Aí temos o domínio das Caatingas, que fica no sertão. O clima presente é o semiárido. O relevo é predominantemente de planaltos cristalinos e com várias depressões. A hidrografia presente é a da Bacia de São Francisco, né? Lembra que a Bacia de São Francisco fica no Nordeste, principalmente. E a vegetação dele é a Caatinga. Não é à toa que se chama domínio das Caatingas, não é mesmo? Você pode reparar mesmo que tem muitos planaltos aí no domínio da Caatinga, tá bom? Não é à toa que lá é seco, porque tem o planalto da Borborema, que as massas de ar úmida vêm, batem e a umidade fica retida e não vai pro resto do sertão. O clima é o semiárido mesmo. E a Caatinga fica bem ali em cima, tá bom? Aí o próximo que a gente vai falar é o domínio das Araucárias. Fica no sul do país, principalmente no Paraná e no norte do Rio Grande do Sul. O clima presente é o subtropical. O relevo é basicamente planalto meridional. A hidrografia são as bacias do Paraná e do Uruguai. Então ali em cima tem duas bacias. E a vegetação são as Araucárias. O nome não é tão criativo, mas enfim. Você pode olhar ali os climas, tem o subtropical, tem ali a mata das Araucárias ali por cima, enfim. E aí tem o domínio das Pradarias, né? Que é o último domínio, são seis domínios, né? Que fica no extremo sul do país, ou seja, no Rio Grande do Sul. O clima é o subtropical. O relevo, né? Tem o planalto sul-riograndense, né? Então é escudo cristalino ali com colinas. A hidrografia, né? Lá tem as bacias do Uruguai e de Jacuí. Aí tem a vegetação lá presente. Tem os campos, ou pradarias, ou pampa, chama o que você quiser. É a mesma coisa, tá bom? E aí, o Beto, o que tem ali no meio, Fê? Por que você deixou uns espaços em brancos? Então ali é mata de transição, né? Não tem nada de muito importante. Não foi definido, tá bom? Mas aí, é isso pra nossa aulinha de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa seriezinha que eu fiz. Se restou alguma dúvida, por favor, deixe sua dúvida nos comentários. E aí, nos veremos numa próxima disciplina, talvez? Quem sabe? Enfim, nos veremos na próxima. Tchau! Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, seu gostei. Compartilhe esse vídeo pra seus amigos, que também podem estar com as mesmas dificuldades que você. Se inscreva no canal pra também receber mais vídeos de outros conteúdos, outras matérias. E aí, nos veremos numa próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!